Todo novo dia é uma inovação, pois nunca houve um dia igual a outro. Dia a dia, mês a mês, pessoa a pessoa, a inovação nunca para, de uma estação para a outra. E assim, as safras crescem e levam a economia adiante, hora em alta, hora não. Mas sempre inovando por uma manhã melhor. O progresso de um país nada mais é que a soma das inovações no campo, na cidade, no ir e vir, entre lá e cá. Toda inovação é uma maneira de fazer cada vez melhor. Com mais segurança, mais qualidade e mais respeito. Para ir adiante, rumo a um futuro sustentável. Não há desafio que não possa ser superado com inovação. Uma pequena mudança muda todo o planeta. Uma nova ideia transforma toda a perspectiva de locomoção. Para quem se move com inventividade, a melhor distância entre um ponto e outro sempre será Uma nova ideia. E tendo valores como confiança, desempenho, paixão, mudança e o sucesso do cliente, seguimos para o futuro. É com essa inovação que nos movemos pela América Latina, por todo o Brasil e por você. A inovação nos move. Volvo É com essa inovação. Obrigado.